Música Estamos no sétimo conhecer esse ano para discutir a educação. O Sebrae Minas iniciou a sua jornada para a educação empreendedora com o início da escola do Sebrae. O início dessa escola trouxe um aprendizado fundamental para a gente em relação da importância do desenvolvimento do comportamento empreendedor para educadores, para estudantes e todo o ecossistema da educação. O Seminário Conhecer celebra o conhecimento. A gente trabalha com muito afinco para trazer um conteúdo potente para todos os professores, trazendo informação, conteúdo de nível nacional e internacional. Para além de formar jovens que sejam capazes de protagonizar o seu projeto de vida, muitos dos quais serão empreendedores, mas eles saberem que tudo o que eles fazem impacta na vida dele, da família, da comunidade, do seu país. E para a gente é um motivo de orgulho trazer de uma forma bem prática, bem palpável, para que os educadores, aqueles que trabalham com educação, vejam no empreendedorismo, na educação empreendedora, uma boa saída para levar mais conhecimento para os nossos jovens. Música Música